Salve, salve motoqueiros e motoqueiras do meu Brasil! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E então, gente, quanto custa uma CB Twister 2022? Pessoal, eu fiz um vídeo da Twister 2021 e recebi um pedido para fazer o vídeo da 2022. Então, se você também está curioso para saber quanto custa uma CB Twister à vista no consórcio e no financiamento, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like e, sem muita enrolação, vamos ao vídeo! E antes de iniciar esse vídeo, deixa eu agradecer ao nosso amigo Nelson Manuel da Rocha, que foi quem pediu para fazer esse vídeo na 2022. Muito obrigado, meu amigo! E então, pessoal, agradecer também a Honda Faria Motos lá na cidade de São José do Rio Preto. Eu vou deixar o contato aqui deles para vocês. Tá ok, pessoal? Então, gente, a CB Twister 2022 está disponível em quatro cores. Vermelha e cinza fosco, isso, ABS, e azul perolizado e branco na versão CBS. Elas têm o valor sugerido de R$ 17.350, a versão CBS, e R$ 18.470, a versão ABS. Então, gente, quando chega lá na cidade de São José do Rio Preto, o valor à vista é de R$ 22.000, fechadinho, isso, a versão CBS, e R$ 23.000, a versão ABS. Lembrando, gente, que esse valor muda de cidade para cidade e de estado para estado. Tá ok, pessoal? E então, para vocês verem os valores do consórcio e do financiamento, eu vou mostrar a tela do meu computador. Tá ok, pessoal? Ok, pessoal, estou aqui no site do consórcio nacional Honda e vamos ver a Twister na versão CBS. clica em simular, rola a página aqui para baixo, e de cara temos quatro planos, o conquista, o multichances, o voo de Honda e o voo de Honda mais volta. Pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou mostrar apenas as parcelas com o seguro. Tá ok, pessoal? Pelo conquista, suas parcelas ficarão em 60 vezes de R$ 405,73, 36 vezes de R$ 658,39, Já aqui no multichances, 60 vezes de R$ 432,10, 36 vezes de R$ 701,19, Aqui no voo de Honda, suas parcelas ficarão 80 vezes de R$ 313,25, Gente, geralmente eu não recomendo você fazer em uma parcela em tanto tempo assim. 80 meses é muito tempo você pagando, Sem falar que todo ano quando aumenta, a parcela vai aumentar também. Tá ok? 48 meses de R$ 499,75, 25 meses de R$ 929,92, E em 12 meses de R$ 1.914,36, Uma parcela bem salgada, não é verdade, gente? Já no voo de Honda, está disponível apenas em 80 meses de R$ 333,62, Aí você me pergunta, por que muda tanto? Qual a diferença entre esses planos, gente? Seguinte, a diferença está aqui na quantidade de motos contemplados, mensais, E também aqui, gente, na documentação inclusa. Quando tem a documentação inclusa, a parcela fica um pouquinho mais cara mesmo. Sendo, gente, que com a documentação inclusa, é um pouquinho mais chato, Um pouquinho mais difícil de você conseguir ser contemplado em lance, tá ok? Então, uma dica que eu dou é, vá pelo que não tem a documentação inclusa, Que é um pouquinho mais sossegado de você ser contemplado, tá ok? Vamos ver ela na versão ABS. Aqui na ABS, clicou, Desceu, Ok, gente, aqui com a versão ABS, No plano conquista, seus processos ficaram em 60 meses de R$ 431,05, 36 vezes de R$ 699,48, quase R$ 700,00, No multichance, 60 meses de R$ 459,07, Ou em 36 vezes de R$ 744,95, Um parcela bem salgada, né, gente? Já aqui no voo de Honda, Vou rolar um pouquinho, Suas parcelas ficaram em 80 meses de R$ 332,81, 48 vezes de R$ 530,94, 25 meses de R$ 987,96, Ou em 12 meses de R$ 2.033,85, Uma parcela pra lá de salgado, Você tem que receber um salário muito bom Para encarar uma parcela dessa, Na verdade, gente, Já no voo de Honda, Apenas em 80 vezes de R$ 354,44, Parcela muito boa, Parcela que não vai lhe apertar, Mas em compensação, É muito tempo pagando uma moto, Na verdade, gente, E para ver as parcelas de financiamento, Segura só mais um pouquinho, Tá curtindo o vídeo? Deixa aquele like, gente, Se inscreve no nosso canal, Toda semana tem vídeos novos para vocês, Vídeos novos todas as segundas, Quartas e sextas-feiras, E se você tem, E se tem alguma moto que você deseja ver nesse formato, Deixa aí o seu comentário também, gente, Que eu vou procurar fazer o vídeo, E que eu vou procurar Quanto fica no consórcio, Ou no financiamento, Ou à vista, Como for, Tá ok, pessoal? Então, gente, Vamos lá para o financiamento, Aqui no financiamento eu separei, gente, Em, Essa é a versão CBS, R$ 22 mil, Sendo, gente, Que o seguinte, É, Eu fiz aqui a simulação pelo Santander, Diretamente para o estado de São Paulo, Viu? Não fiz aqui para a Bahia, Portanto, Portanto, Os juros é diferente de um estado para outro, Tá ok, pessoal? Vamos lá, Pelo Santander, A entrada mínima é de R$ 2.200, Suas parcelas ficarão em 48 vezes de R$ 678,36, 36 vezes de R$ 822,07, 24 vezes de R$ 1.108,46, E em 12 vezes de R$ 2.003,85, Mas aí vai que você consegue dar aquela entradinha um pouquinho melhor, Uma entrada, digamos, Uma entrada de R$ 8.000, Ok, gente, Com R$ 8.000,00 de entrada, Suas parcelas ficarão em 48 vezes de R$ 473,38, 36 vezes de R$ 577,82, 24 vezes de R$ 787,91, 12 meses de R$ 1.434,11, Mas digamos que você conseguiu dar R$ 10.000,00 de entrada, Para que as parcelas não se tornem tão salgadas assim, né, gente? Com R$ 10.000,00 de entrada, Suas parcelas ficarão em 48 vezes de R$ 401,78, 36 vezes de R$ 492,71, Uma parcela bem ok, A entrada, gente, é claro, é salgada, Mas é uma parcela em 3 anos apenas, E você não vai se apertar tanto assim, Não é verdade? Ou em 24 vezes de R$ 676,01, Sim, gente, deixa eu lembrar só uma coisinha aqui, No financiamento, essa parcela é fixa, ou seja, Você vai pagar da primeira até a última parcela, esse valor, O que não acontece no consórcio, O consórcio, todo ano, quando a moto aumenta, A parcela também vai aumentar, Mesmo que você já esteja com a moto, viu? Mesmo que ela esteja ficando mais velha a cada ano, O valor vai sempre acompanhando o grupo, Tá ok, pessoal? Então, gente, vamos ver em 12 meses, 12 meses de R$ 1.237,00, Parcela bem salgada, né, gente? E vamos lá para a versão ABS, A versão ABS, ela custa R$ 23.000,00, Viu, gente, fechadinho, A entrada mínima é de R$ 2.553,98, E suas parcelas ficarão em 48 vezes de R$ 699,40, 36 vezes de R$ 847,57, 24 vezes de R$ 1.142,84, Ou em 12 meses de R$ 2.066,00, É, parcelinha um pouquinho salgada, Vamos lá com os mesmos R$ 8.000,00 de entrada Para ver quanto é que fica Com R$ 8.000,00 de entrada, Suas parcelas já ficam em 48 vezes de R$ 504,88, 36 vezes de R$ 616,27, 24 vezes de R$ 840,34, E em 12 meses de R$ 1.529,54, Uma parcela salgadinha, Não é verdade, gente? Vamos lá com os mesmos R$ 10.000,00 de entrada Porque, gente, com R$ 10.000,00 de entrada, Suas parcelas ficarão em 48 vezes de R$ 432,62, 36 vezes de R$ 530,53, 24 vezes de R$ 727,90, E em 12 meses De R$ 1.331,95, Uma parcela um pouquinho pesada, Não é verdade, gente? E então, curtiu? Deixou aquele like? Muito obrigado, pessoal! Mais uma vez, agradecer a Honda Faria Motos Lá na cidade de São José do Rio Preto, Que foi quem nos informou O valor da moto à vista E também, agradecer ao nosso amigo Nelson Que fez o pedido Se você tem a curiosidade de saber Qual o valor de outras motos Nesse formato de vídeo, Deixe aí no comentário, gente, Que eu irei pesquisar Sem problema nenhum Então, pessoal, Muito obrigado por me ouvirem Até agora, Tchau, tchau!